O torcedor brasileiro, o tempo todo o torcedor japonês gritou o Brasil no ginásio, né? Vimos isso contra a Itália, contra a Holanda, contra a seleção de Porto Rico, contra a seleção dos Estados Unidos e mesmo após a derrota para o Brasil, acredito que os japoneses estão do nosso lado. Oriano Kim, a arbitragem é asiática, né? Kim e o Tano do Japão. Coreia e Japão na arbitragem deste jogo. Sucesso para eles. Se precisarem contar com a sorte também, tomara que esteja do lado desses dois homens responsáveis pela arbitragem do jogo mais importante do vôlei mundial. É a final Brasil e Rússia. Time brasileiro escalado é o time que você já conhece muito bem, numa condição física invejável. Daí a Fabiana, nossa capitã. Vamos para a escalação do Brasil. No momento que o Brasil vai para a quadra. Daísa, a nossa central. Jaqueline. Vamos lá, Jaque. Tem trabalhado demais, sendo muito importante na recepção e na defesa. Daí a Natália. Ganhou posição no time. E ganhou vaga. Lugar no coração de todos os brasileiros. A Sheila, que o torcedor é apaixonado pela Sheila. Fabiola. Levantadora da seleção brasileira. Fazendo um bom trabalho. Fabizinha. Dispensa comentários. Talento puro dessa líbero do time brasileiro. Está escalado o Brasil. E o José Roberto Guimarães. Um técnico absolutamente vencedor. Um campeão. O José Roberto. Primeiro a ganhar uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos. Com uma equipe coletiva. Com o voleibol masculino. Em 92. Lá em Barcelona. 2008. Com a seleção feminina. E agora em busca desse título mundial. Daí a Sokolova. Que assusta. O Toaldo. Só de entrar na quadra, a Sokolova já deixa o Toaldo assustado. E é assim mesmo. Porque é uma jogadora. Da Rússia. A Startseva. E aí a Kosholeva. É a maior atacante do campeonato mundial. Apenas 21 anos. Kuryshkova. Líbero do time russo. Também está sempre. Nas primeiras posições das estatísticas. Kuzhutkin. O técnico da Rússia. Vladimir Kuzhutkin. O técnico da seleção da Rússia. E nós vamos então para o início do jogo. Vale sua torcida. E a partir de agora é adrenalina pura. Final de campeonato mundial. Valendo um título inédito para o esporte brasileiro. A escalação do time da Rússia. Moura da Corva e Perepeuquina são as meias de rede. Shashkova que na verdade é a Sokolova. Daqui a pouco eu explico porque ela usa esse apelido. Gamova. Startseva. Kosholeva. Gamova joga no oposto. Startseva é a levantadora. Kosholeva é outra ponteira passadora. Além da Kuzhkova que é a Líbero. A número 7 do time da Rússia. Vai começar o jogo. Boa sorte para o esporte brasileiro. Luiz, é importante o Brasil jogar, é lembrar que o ponto forte da equipe russa são as ponteiras e é o oposto a Gamova. E a meio de rede, geralmente, as meias, elas não são tão utilizadas. Então o Brasil se preocupar um pouquinho mais com essas ponteiras aí, realmente que é o caminho que a Rússia vai tentar jogar contra o Brasil. Vai começar a decisão. Cenário perfeito. Saque da bola da cova. Fabiola. É o primeiro ataque do Brasil. E já cai a primeira bola da Natália. Faz o primeiro ponto da decisão o time brasileiro. E a Fabiola já mostrando que vai realmente acelerar essas bolas na ponta com a Natália. Já diferente de ontem, quem acompanhou o jogo ontem, lembra que tinha uma parábola, uma alturinha maior aí na bola para a Natália. Hoje já é diferente. A bola acelerada para sair do bloqueio gigante. O Brasil começa sacando com a Thaís agora. Start Seva. Prepara o ataque com a Gamova. Amorteceu no bloqueio. Cobertura da Fabiana. Fabiola prepara o ataque de novo com a Natália. Não conseguiu defender essa bola a Gamova. E a bola cai. É diferente do jogo de ontem. É uma outra dinâmica de jogo, né, Thami? Passa do bloqueio e já ajuda muito. Porque aí entra o sistema defensivo dela. Jogadoras mais altas têm mais dificuldade na defesa. Gamova que tem 30 anos, é muito experiente há 10 anos como jogadora titular do time russo. Segue Thaísa no saque e é ponto do Brasil. O Cochileva tentou defender a Cochileva, que é a maior atacante do campeonato. E ainda, diria que está em processo de maturação no passe. Não está no nível do passe, né, como por exemplo a Sokolova, que é a grande passadora do time. E, evidentemente, que o Brasil não vai sacar a Sokolova. O caminho é por aí mesmo. O Sema é jovem jogadora, 21 anos, Cochileva, primeiro mundial dela. Então é importante continuar em cima dela. E agora ela conseguiu passar legal. Start Seva, prepara com a Gamova. E aí também é diferente, né? Você já percebe que o Japão era muito mais difícil de passar intacto pelo bloqueio do Brasil. A Rússia passa quase que sobre o bloqueio, 2 metros e 2. É a melhor atacante do mundo. Ela é complicada. Não é pela altura, 2 e 2. Ela é muito eficiente. Além disso, é uma jogadora alta e consegue ser habilidosa, o que é muito difícil. Vai sacar a Sokolova, a grande jogadora do time russo. Quando ela jogou no Murcia, da Espanha, que ela batia tão forte. Então é na base da questão do soco mesmo. Então virou Sokolova. E ela adotou, usa na camisa e tudo, Natália. Bloqueio foi fora. Ponto do Brasil. 4 para o Brasil, 1 para a Rússia. Diga, Tânia. Natália com 100% de aproveitamento. As três bolas sendo levantadas para ela, virou as três. Vai sacar agora a Sheila. Aos 27 anos, vivendo o auge da sua forma. Ao posto, Sheila. O Chileva não passou legal. Agora ela vai atacar, amortecendo o bloqueio. Fabi, Jaqueline. Vamos ver o que vai fazer a Natália. Botou no corredor e botou bonito. Volume de jogo, saque forçado, quebrando o passe da Rússia. A primeira é essa defesa esplendorosa da Fabi. E aí, de novo, com mais um pontinho para a Natália, sendo a jogadora com 4 pontos seguidos. 100% de aproveitamento, voando aí na porta. 5 a 1 para o Brasil, no comecinho da decisão do Campeonato Mundial. Saque da Sheila. Aí, por isso, Chicova livre. Vai atacar com o Choleva. Defesa da Jaqueline. Fabiola prepara o ataque com a Sheila. Solta o braço e crava mais um ponto para o time brasileiro. 6 para o Brasil, 1 para a Rússia. Se eu perguntar que já para o jogo técnico da Rússia. Vamos ver se é o Zé Roberto que terá. Esse primeiro set bem. Vai sacar a Sheila para o time brasileiro. A Cocheleva, número 15, espremida aqui. Já tiraram ela do passe ali. Exatamente. A Cochecova se antecipa, vai. E o Brasil defende agora com a Sheila. Tem um ataque do fundo o Jaqueline. Tentou largar, não deu cobertura. É ponto da Rússia. Já destacava o Tande aí que a número 15, a Cocheleva, que estava sendo bombardeada no começo pelo Brasil, já está no cantinho da quadra. Como ela está na rede, então eles preferem que ela ataque do que passe, fique preocupada com o passe e caia o rendimento dela no ataque. Com 2 metros e 2, sacando a Gamova. Jaqueline, Fabiola, prepara o fundo. Solta o braço, defesa da Cochecova. Não vota essa bola, é ponto do Brasil. 7 para o Brasil, 2 para a Rússia. SOS Emergência, hoje, logo depois do Fantástico. Que bola da Fabiola, hein, com a Sheila. Apareceu pelo meio do fundo, ó. Não deixou chance para o bloqueio russa, a Peripel, que ela não conseguiu nem uma movimentação correta para o bloqueio dela. Agora é Natal, é quem está sacando para o time brasileiro. Socorro, vou no passe. Vem um ataque para a Cocheleva, tocou no bloqueio, vai para fora. Ponto da Rússia, é o terceiro. Logo mais, 11 horas da manhã. Grande prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1, a última prova da temporada. Sebastian Vettel larga na pole position. Alonso é terceiro no grid. Eles estão disputando o título. Weber é quarto, também na disputa do título. Hamilton é segundo, está disputando o título. Hoje tem campeão na Fórmula 1. Fabiola, preparando para a Jaqueline. Bota no fundo, veja que está bonito. Oitavo ponto do Brasil. Chegamos ao primeiro tempo técnico, oitavo. Muito animada, é isso aí. Vai sacar a capitã do Brasil, Fabiana. Mineira de Belo Horizonte. Saque da Fabiana, socou o novo, o passe não ficou legal. Pristicova. Bora, volta para a quadra brasileira que tem o contra-ataque. Fabiola, prepara a jogada com a Jaqueline. E é ponto do Brasil. Aproveitando o contra-ataque. Ontem a gente sofria nos contra-ataques. E o Tandio aqui, ao longo das transmissões do Campeonato Mundial, definiu como pênalti, né? No voleibol. Não pode perder a chance. Contra-ataque, quando você está no saque, né? O adversário é que vai atacar. Por isso que, quando a bola volta, você tem a chance de contra-atacar. É um ponto muito valorizado. Pristicova, Starseva, Oxoleva, amorteceu. Exatamente o que pediu o Zé Roberto. Vai atacar a Jaqueline. Amorteceu também. Socorrova conseguiu fazer uma defesa incrível. Aí Fabiola, prepara com a Jaqueline. Solta o braço e bota no chão. É ponto do Brasil. 10 a 3 para o Brasil. Eu não quero aqui, só vou dar um indicativo. No último Campeonato Mundial, a gente teve dois sets assim também. Um com o Brasil e o outro com a Rússia, jogando abaixo do normal. E o jogo terminou 3 a 2 para a vitória da Rússia. Existe um... Essa é a menina, a Cochuleva, e agora a bola da cova, que é a Cochuleva, que é uma grande revelação do campeonato. Ou seja, Tandio, não dá para... Isso não é um sintoma do jogo inteiro, né, Tandio? Por isso é importante a concentração, né? É importante. Vamos ver esse contra-ataque. Fabiola Sheila vem do fundo, ataca. Sokolova conseguiu defender de forma sensacional. Cochuleva, bota no chão, é ponto da Rússia. Esse é o ponto forte da Cochuleva. O ataque que o Zé, ela lidera na estatística. Mas lembrar o seguinte, é uma equipe forte. O Brasil vem desempenhando bem, os contra-ataques sendo aproveitados, a Fabiola distribuindo muito bem. Mas lembrando, daqui a pouco pode começar a entrar o bloqueio russo e não pode desestruturar a equipe brasileira. A qualquer hora, segundo, terceiro, século, não interessa. É importante estar concentrado com esse volume de jogo que está sendo dado aí no primeiro século. Fabiola, prepara no meio. Vem Thaísa, primeiro ponto dela no jogo. Importante, pontuando todo mundo na primeira bola, que dá aquela confiança, né, Tandio? Exatamente o que eu ia falar. A distribuição da Fabiola está perfeita. Agora com a Thaísa, já teve com a Fabiana, bola na ponta. Então, realmente, isso quebra um pouco o movimento do bloqueio russo. Fabiola sacando a melhor sacadora do Brasil no Mundial. Kuritskova vai atacar Sokolova. Solta o braço e com gosto e com jeito. É ponto da Rússia, está aí a Sokolova. 32 anos, 1,92m, está jogando na Turquia também, né? O vôleibol turco, que é hoje um cenário muito importante, né? Na questão internacional, no desenvolvimento do... Ai, a Sokolova. O José Roberto Guimarães vai ser o técnico dela. E da Gamova também? Não, não está indo. Não está indo para a Turquia, mas para outro time. Vai jogar coca, né? Fabiola. Foi estranha a bola para a Sheila. Ela empurrou para o outro lado. Vamos ver o que vai fazer agora. Aborou da Cova. Arrumou para a Gamova. Solta o braço lá no alto. De novo. Vem a Gamova. Foi pegar essa bola a Fabi. Natália, isso aí. Foi buscar essa bola. Que defesa do time brasileiro. Kuritskova, Starkseva. Vem o ataque com a Sokolova na China. Soltou o braço, defesa da Natália. Fabi prepara. Foi a Jaqueline. Empurrou para a quadra russa. Sokolova pegou. Vai atacar a Gamova. Sobre o triplo do Brasil. Cobertura funciona perfeitamente. Vem o ataque agora da Sheila. Da Jaqueline e decolou a Jaqueline. Foi para fora mesmo. Mas estou gostando muito. Eu acho que o jogo contra o Japão deu um volume de jogo também para a seleção brasileira. Impressionante. Sistema defensivo com contra-ataque está sendo muito bem aproveitado. Jogadoras russas numa conferência aí. A Gamova, a Sokolova e a Borodacova. São jogadores que estão ali posicionadas na rede. 11 para o Brasil, 6 para a Rússia no primeiro 7. Fabi. Fabi teve que levantar de manchete. Jaqueline conseguiu um ataque, mas... Olha, foi fora. É ponto da Rússia. Fora da Sheila. A bola na entrada, ó. Chegou um pouquinho baixa para ela. Ela teve que acelerar. Tentou pegar um pouquinho na mão da Sokoro... Sokoro... Ih, gente. Sokorova, desculpa, e acabou errando. A levantadora Startseva sacando. Fabi. Prepara para a Sheila. Agora ela fez exatamente certinho. Sokorova foi e tentou o bloqueio para a diagonal. A Sheila aproveitou e explorou o bloqueio dela. Doze para o Brasil, sete para a Rússia. Saque da Jaqueline. Kuriskova. Startseva. Não passou. Não passou. Bateu na rede a bola, não tocou no bloqueio, nada. E foi fora ponto do Brasil. E a gente vê que não é um ponto forte dessa seleção russa, ó. Primeira bola que solta pelo meio, acabou batendo a Perepel, que não é no meio da rede. E vai atacar da nova o tripo do Brasil. Subiu, mas a bola foi fora ponto da Rússia. E é engraçado, né? Bola alta na ponta mesmo. Vai encontrar tudo que o voleibol vem imprimindo hoje em dia, que é a velocidade de jogo, bolas rápidas. O masculino, então, é uma velocidade absurda, porque senão não passa no bloqueio alto. Sacando o Borô da cova. Jaqueline. Passa não saiu legal. Natália, prepara para a Jaqueline. Amorteceu no bloqueio. Cochuleva. Startseva. Socolou, mas solta o braço, que é ponto do time russo. Dá para a gente ver que o time da Rússia é um time que parece que está mortinho, né? Parece que está ali. Não vibra muito. E, de repente, quando a gente olha, o jogo está praticamente empatado. Então, é uma característica delas. Elas estão sempre ali, acompanhando o jogo, mesmo parecendo que não estão. Fabiola. Natália. Amorteceu no bloqueio. Startseva. Prepara o ataque com a Gamova. Tocou no bloqueio. É ponto da Rússia. O juiz está marcando ponto da Rússia. Bateu sempre. É, o Paneirinha já tinha marcado, né, Tante? Mas bateu mesmo. Olha lá, vem com a bola alta na ponta. Olha agora, ó. É só o movimento de defesa do bloqueio. Não precisa atacar, porque é um ataque muito alto da equipe russa, então não adianta procurar muito, não. Aí a cobertura da Moro da Corva. Vai voltar para a quadra brasileira no ataque da Gamova. Fabi não conseguiu defender essa bola. Ó, foi o que nós falamos. Já começaram a tocar no bloqueio e tudo e não pode perder a paciência. A equipe brasileira tem que continuar com a velocidade de ataque, acalmar de novo. Estava aberto o placar e já começou a grudar. 13 e 11 para o Brasil. 13 para o Brasil, 11 para a Rússia. Moro da Corva. A Rússia já encostou no placar. Fabiola. Vamos com a Cheira. Tocou no bloqueio. Ponto brasileiro. 14 para o Brasil, 11 para a Rússia. 5 da tarde tem o futebol do Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada de fogo em clima de decisão. Ontem, jogos emocionantes. A vitória do Corinthians no finzinho com o pênalti do Cruzeiro. O Atlético Mineiro reclamou muito no Pacaembu lotado. O Atlético Mineiro goleou o Flamengo. O Santos e o Cruzeiro ficaram no empate. Pênalti perdido. Agitado o Campeonato Brasileiro. Amorteceu no bloqueio. A Fabiola conseguiu dar um tapa para o alto nessa bola, mas ela foi muito para a direita. E não alcançamos. 14 a 12. É o que disse a Mário. Parece que elas estão meio assim dispersas. E de repente o placar está praticamente empatado. Passe quebrado da Jaqueline. Fabi. Natália joga para a quadra russa. Cocholeva. Startseva. Largadinha. Ponto do time da Rússia. Aproveitando e encostando de vez do placar. Largadinha da Terepelquina, que é uma das mãos de rede, né? Que não começou como titular, que é um dos problemas do time da Rússia. Elas ficam revezando entre a Borodokova, a Terepelquina e também a Merkulova, que é o outro jogador. Dois metros e dois. Saque fora, ponto do Brasil é o décimo quinto. Fabiano e a Natália. Aí você vê a Gamova e o saque da Sheila. Vamos ver como é que vai se comportar no saque. Foi em cima da Sokolov. Foi quebrado. Vem a Gamova, tentou atacar, bateu no bloqueio. E é ponto de bloqueio, falha na cobertura russa. Décimo sexto. Os japoneses fizeram uma transmissão especial para eles lá. Então nós tínhamos o Zé Roberto o tempo todo. E é até legal, porque é uma leitura mais gostosa do jogo, né? Em relação ao nosso time, evidentemente. A gente vê aí o passe do time da Rússia. O saque foi em cima da Sokolov aqui. Percebeu, fez o golpe de vista, tirou o corpo. É ponto da Rússia no saque fora da Sheila. 16 a 14. O Brasil vai vencendo o primeiro set na decisão do Campeonato Mundial. Aí a Gamova é o décimo terceiro número ao saque do campeonato. O passe não ficou legal da Natália. Vamos ver o que ela vai fazer no ataque agora. Encarou e botou no chão. E é ponto do Brasil. Natália está num bom dia. Está voando aí na entrada de rede. Já está com o sexto ponto dela. Cinco de ataque e um de bloqueio. Desculpa. 80 é isso mesmo. É isso mesmo. Cinco de ataque e um de bloqueio. 83 de aproveitamento no ataque. Muito alto. É o dobro do que ela tem normalmente. Gamova. Sobre o bloqueio. Bola no chão. Ponto da Rússia. Como o bate passa a Gamova. A altura dela tem que aproveitar. Ela tem de melhor essa opção. Ela salta bem. Tem uma envergadura. Ela deve pegar pelo menos a 3,40. Isso é um ataque que faz o masculino. O câncer masculino. 41,7% de aproveitamento até agora no jogo. Obrigado. Ele perdeu o saque a ponto brasileiro. 18 a 15, Tânio. Luiz, a gente observa que a Rússia está sacando o tempo inteiro na Natália para tentar desestruturar. Já que é a atacante mais eficiente do Brasil. E também é uma nova jogadora. A Natália, que era oposta também em tudo. Sai do passe da Jaqueline e da Fabi, que são especialíssimas no passe brasileiro. Fabiana entra a Sassá no time do Brasil. É uma das principais sacadoras do jôleiro brasileiro. Está olhando para o José Roberto. José Roberto orientando exatamente o que ele quer no saque. Ela fez o sinal de positivo. E a Sassá sacando. Em cima da Libra. O Trio Chicova vai atacar agora que o senhor leva. Bloqueio do Brasil. Voltou essa bola. Tudo bem. O Brasil vai trabalhar o contra-ataque. Natália. Fabiola. Jaqueline. E é ponto do Brasil. Que diferença para a defesa do Japão, né? Que diferença. A bola passa do bloqueio e já cai. Mas a importância da Sassá, além do saque dela ser eficiente, ela dá muito volume para a seleção brasileira. Tanto na defesa quanto no passe. Quatro pontos a vantagem do Brasil. Sassá vai para o saque. Chocolova. Voltou de segunda. De cheque. Bola no chão. Bola do Brasil. Vinte a quize. O Brasil tem uma vantagem. As duas atacantes mais eficientes da equipe russa, a Gamova e a Cochê Leva. Decisão do Campeonato Mundial Feminino de Vôlei é Brasil e Rússia. O Brasil inteiro vai se ligando, torcendo pela nossa seleção. Saque da Sassá. Starseva. Vem um ataque da Gamova. Ela vai muito alto. Nas estatísticas, nos números oficiais, três e vinte e cinco. E essa bola parecia que ela estava dentro da rede, né? Não estava não. Pisou lá do fundo da rede, da quadra, bateu dos três metros, uma diagonal quase curta. Cochê Leva sacando. Vinte e dezesseis. Bola fora. É ponto do Brasil. Se for quarto erro da Rússia, acho que dos quatro, três de saque. Também acima do normal da Rússia. Isso é bom para o Brasil e dá uma tranquilidade para o passe brasileiro para a bola chegar na mão da Fabiola. E o técnico da Rússia mexendo o time. Vinte e um a dezesseis. Sokolova. Starseva para Sokolova. Bloqueio do Brasil. A bola foi fora. Por um triz, mas foi fora. E agora o saque brasileiro procurando a Sokolova mesmo. Ela passa bem, bem legal, né? Não é exímia a passadora, mas passa bem legal. E está tentando tirar ela do ataque, que é um ponto forte dela. A levantadora Starseva agora no saque. Tem apenas 21 anos. É uma das modificações do time da Rússia. Ponto. Da Starseva. Houve uma indecisão ali na recepção do Brasil. Entre a Saça e a Fabiola. A bola veio... Ela sobe muito, ó. Sobe, cai rapidinho. Ficou entre a Fabiola e a Sassá. Mas foi um bom saque também. A bola vem variando de posição, né? É difícil mesmo. Starseva. Agora sim a Sassá. Fabiola no meio com a Thaísa. A bola ali. Não? Não. A bola foi fora. Eu tinha ficado na dúvida se... Acho que a bola foi fora. Bem fora, Tandes. Mas achei que a bola pudesse ter desviado. Não foi fora mesmo. Starseva. Foram dois pontos seguidos da Rússia agora. 21 a 19. Já encostou de novo. Três pontos seguidos. Saque da Starseva. É a sexta melhor sacadora do campeonato, hein? Não é por acaso, não. É importante a Sassá dar um passezinho para frente para tentar pegar essa bola de torque. Esse saque, quando é chapado assim, ela vem flutuando. Elas estão meio fora, de repente elas estão empatadas. É mais ou menos isso que está acontecendo agora. Dá para ver que elas estão se fingindo de mortas, né? Mas elas nunca estão mortas. Dá para ver que elas estão sempre ali com aquela carinha séria. Um pouco frias. Sim, mas estão sempre juntos no placar. Agora o passe saiu nas mãos da Fabiola. Vem o ataque da Jaqueline. Bola boa, né? Bola fora. Deu ponto da Rússia, empatou o jogo, deu bola fora. Mas a bola foi fora mesmo. A sacadora ali russa está tentando variar um pouco, brincando com o nosso passo, né? Para frente e para trás. A sacadora dificultando muito o passo. Cinco pontos consecutivos. Fabiola, agora Sheila, para virar essa bola. Bora boa. 22 para o Brasil, 21 para a Rússia. Impressionante, né? A Rússia buscou o placar, foram cinco pontos seguidos. E a gente não teve a repetição daquele lance anterior, né? Ficou a dúvida se também pudesse ter ocorrido um desvio, né? Lembrando que a geração das imagens é da televisão japonesa. Socou louca. Start Seva. Vai atacar a Gamow. O triplo do Brasil subiu. Vou jogar essa bola para o alto, a Jaqueline. Fabiola, agora com a Natália. Tocou no bloqueio, foi fora. É ponto do Brasil. Importante contra-ataque essa virada da Natália aí. Já que a sequência do saque da Start Seva, ela deu uma quebrada no ritmo brasileiro. E o importante, eu não perdi essa vibração. Como a Mari falou bem, a equipe russa joga fria. Independente, não tem que entrar no ritmo da equipe russa. Quebrando passe. Nem teve passe. É ponto do Brasil, 24º. Comemora muito o time brasileiro. Que tem o ponto do 7. É a caminhada na grande decisão do Mundial. Entrou ali a Máquina. Número 2. Saque. Máquina passou. Start Seva. Gamow. Foi buscar essa bola, a Jaqueline. Agora a Fabiola. Para definir o 7, Cheira. Ficou prensada essa bola disputada na rede. Conseguiu. Brasil. Brasil. É ponto do 7 para o Brasil. 25 a 21. Brasil peça o primeiro 7. Daqui a pouquinho nós voltamos com os nossos convidados. Falando muito da... Márcia Fugo. Beleza esse primeiro 7. Show de bola, Márcia. Ótimo. Jogamos muito bem. Precisamos manter o ritmo. Principalmente o saque. A Fabiola também está distribuindo muito bem. Não pode entrar na mesmista da Rússia. Jogar com bolas altas. Vamos lá. Vamos lá, Brasil. Primeiro ponto da Rússia. Está aí a bola da cova. Brasil venceu o primeiro 7. 25 a 21. Jaqueline, Natália e a Fabi. São as responsáveis pelo passo do Brasil. Em cima da Jaqueline. Passe com um peixinho. Cheira. Botou no fundo. Cobertura foi da Cocheleva. Está que seva. Prepara para a Gamova. O negócio é tocar no bloqueio. E a cobertura funciona. Fabiola. Para a Natália. Foi um pouco longe. Mas ela foi muito bem. Toca no bloqueio e cai. É ponto do Brasil. Tudo igual. 1 a 1 no segundo 7. Jogo da Natália hoje. Bola fora da rede. Bola grudada. Ela vem se virando nessa partida. Está muito bem na final. A fantástica Natália. Que foi elogiadíssima pela mídia internacional. E também pelo grande ídolo no nome do voleibol. Kieran. O americano Kieran. Um dos maiores jogadores. O jogo é o maior de todos os tempos. Que diagonal curtinha da Gamova. E dessa vez ela comemorou. Como nunca havia comemorado no jogo até aqui. Olha só. Bola sai do triplo do Brasil. E acaba saindo da defesa. Porque a defesa vai um pouquinho mais para trás. Gamova que está com 41,2% de aproveitamento. Saque da Sokolova. Em cima da Natália. Vai atacar a Natália. Toca no bloqueio. Não caiu. Cocholeva. Está de serva. Para a Gamova. Tem um duplo ali. Ela encobriu. Cobertura funcionou da Fabiola. Fabizinha levantou para a Natália. Bloqueio da Rússia. Cocholeva pegou essa bola. Botou no chão. Número 3. É ponto do time russo. Perepelk. Foi mesmo. Número 3. Perepelk. É meio de rede. Ela jogou para a Diaganá. Perepelk. Está bom. Isso aqui é Perepelk. Eu estava falando de Perepelkina. Mas... É tudo certo. Estou bom Perepelkina. Vai Perepelkina? Não. Você manda. Sokolova sacando. Tocou na fita e caiu. É ponto da Rússia. Rússia a vida. 4 a 1. Essa é uma das mudanças na última década do vôleibol. O saque queimado que passou a valer a partir de um determinado tempo. Essa bola bate. Caiu. Valeu. É ponto. Ouve o jogo que segue. Sokolova. Jaqueline. Sheila. Ponto do Brasil. Mundo ponto brasileiro. Boa hora essa virada da Sheila para não deixar abrir o placar. Logo mais às 4 horas da tarde. 15 para as 4 da tarde. Muita alegria, música e diversão agitando a galera no Domingão do Faustão. Sheila. Que desticou. Está a serra. Cocholeva. Sheila tocou na bola. Vai voltar Jaqueline. Vai atacar agora a Cocholeva. Explora o bloqueio. É ponto da Rússia. Que abre 5 a 2 no segundo set. Só as duas atacantes. Gamova oposto. E a Cocholeva. Ponteira passadora. Bola o tempo inteiro para as duas. Pegou muito alto. Fabiana ainda estava formando o bloqueio dela. E foi explorado. Bateu na mão direita dela. Saque da Gamova. Ponto da Rússia. Ovo da recepção ali. Jaqueline e Natália. Essa bola aí a Natália é bom deixar para a Jaqueline. Estava fácil para a Jaqueline. E ela se preocupava apenas com o ataque. Olha só a indecisão. Jaqueline já estava preparada. Um bom momento da Rússia no começo do segundo set. Natália. Fabiola. Fabiana. Sokolova pegou. Stacceva. Cocholeva. Cobertura conseguiu tocar. Fabizinha foi buscar essa bola. Volta para a quadra da Rússia. O Brasil vai trabalhar agora. O seu sistema defensivo. Jogada no meio e foi fora. É ponto do Brasil. Perepioquina errou agora. Decolou a Perepioquina. E para surpreender a todo mundo. Porque a levantadora Stacceva. Dá a impressão que ela é bom. Nessa chance eu vou na bola alta de ponto. Bloqueio duplo todo indo para lá. Mas é bom que dá uma insegurança para o meio de rede da Rússia. A levantadora Stacceva. Quando ela teve a bola na mão. Para começar a distribuir com o meio de rede. Não deu conta no recado. Então a bola continua na ponta. Com certeza. Aí está Stacceva. Vem a Gamova do fundo. Impressionante. Parece que ela está colada na rede. Com a facilidade que ela chega nessa bola. Observe lá. Ela vem. Pisa antes da linha. E olha como ela se aproxima para atacar. Usa toda a estatura de 2 metros e 2. A atacante Gamova. Perepioquina no saque. O Brasil vem com a Jaqueirinho. Buscou a largada. Que botou no chão. É ponto do Brasil que faz o quarto. A gente tem 2,24. Ela alcança 3,21 no ataque. Mas são quase um metro acima da rede. Então fica a passo para a Gamova. Desespero do técnico russo ali, né? Desespero não. A insatisfação do técnico russo. Falha na cobertura. Concentração da Fabiana. 7 para a Rússia. 4 para o Brasil. O Brasil venceu o primeiro 7. Sokolova. Starzeva. Cocholeva. Tocou no bloqueio. E é isso. Funcionou a cobertura. Fabiola. Para a Jaqueline. Está longe. Ela passa para a quadra russa. Starzeva. De novo para a Cocholeva. Tentou encobrir o bloqueio. Foi na cobertura. Foi buscar essa bola cheira. Vem a Jaqueline. De novo a cobertura funciona. Agora a Fabiola. Preparado o fundo. Vai cheira. Sorte o braço. E é ponto do Brasil. Veio do fundo pelo meio. Essa bola no fundo meio é uma bola que tem que aparecer mais. Uma bola de desafogo ali. Já que as ponteiras estão sendo tão marcadas. Dá para ver que todas as vezes que soltou o fundo meio. O bloqueio não chegou. Não estava nem esperando a bola. 67% de aproveitamento a cheira no jogo. Aproveitamento dela no ataque no campeonato é de 50%. Está acima. Chocolova. Starzeva. Gamova. Bota no chão. É ponto da Rússia que chega ao oitavo ponto. 7, 25 a 21 para o Brasil. 8 a 5 para a Rússia. No segundo sete, Jaqueline. Bota no chão. É ponto do Brasil. Impressionante. Como a defesa da Rússia não chega nas bolas. Não é um ponto forte da Rússia. Nem se preocupa. Para ser bem sincero. Com esse bloqueio gigantesco, ela não se preocupa. Por isso que é importante. Acelerou. Passou do bloqueio. Acaba sendo finalizado. Fabiola sacando para o time brasileiro. 8 a 6. O Brasil encostou. Jogada no meio. Defesa lá atrás da Fabiola. Fabizinha. E aí a Jaqueline joga para a quadra russa. Estakseva para a Sokolova. Pegou essa bola a Jaqueline. Fabiola. Bem do fundo a Natália. E o bloqueio russo funciona com a Borodokova. A Fabiola ficou sem opção da ponta. Por isso que elas conseguiram chegar no meio. Mas continua sendo uma boa opção essa bola de fundo no meio. E a Borodokova fez a leitura perfeita. Ela leva o corpo para a esquerda no momento certinho. Ela espera o atacante finalizar o movimento dela. Vai para a diagonal para o corredor. E na última hora ela projetou para a diagonal. 9 a 6 para a Rússia. Nosso passo ficou errado. Fui equivocado. Natália joga para a quadra russa. Que tem o contra-ataque agora. No meio. Largadinha. Taísa tocou nessa bola. Natália. Vamos ver a Sheila. Encarou o bloqueio. Botou no chão. É ponto da Rússia. Que abre 4 pontos no segundo sete. Ela tentou jogar no bloqueio até. É para tentar voltar. Mas acabou. Um espaço ali na cobertura. Dois pontos seguidos da Borodokova de bloqueio. A levantadora start Seva sacando. Jaqueline. Fabiola. Jogada com a Sheila. Bota no chão. Ponto brasileiro. A gente viu já a Fabiola de novo acelerando com a Sheila. Ela tem até um pouquinho mais alta essa bola dela na ponta. Mas ela conseguiu acelerar e saiu. No bloqueio. O bloqueio chegou um pouco quebrado da Rússia. Brasil e Rússia que chegam com 10 vitórias cada no campeonato mundial nessa grande decisão. Start Seva para a Gamora. Olha o triplo. Olha o triplo. A bola vai fora. E fica na expectativa da bola tocar no corpo de quem atacou. Ela ataca muito fácil. Ela já está com 12 pontos na partida até o momento. A maior pontuação. Moro da cova. Jaqueline. Fabiola. Sheila. Cobertura funcionou. Vai atacar a Gamora. Lá no fundo. Fabizinha. Foi. Pegou essa bola. Fabiola. Com a Sheila. Espanha o bloqueio. É ponto do Brasil. Oitavo ponto brasileiro. E a Sheila já fazendo seu nono ponto na partida também. crescendo junto com a Natália, as maiores pontuadoras brasileiras. A Natália também com 9 pontos. Thaísa. Saca em cima da Sokolova. Jogada no meio. Fabiola chegou a tocar na bola, mas não o suficiente para mantê-la em jogo. Ponto da Rússia. 12 para a Rússia. 8 para o Brasil. 4 pontos. A vantagem da Rússia no segundo set. O Brasil venceu o primeiro 25 a 21. Sokolova. Jaqueline. Fabiola. O Brasil deu uma apagada no ritmo. Bem pedido o tempo. O José Roberto Guimarães. Você diminui o tempo do seu contato de bola com o contato da cortada do atacante. Então, tem razão mesmo de comentar. Levantador Marlon da seleção brasileira campeão mundial do Minas. Saque da Sokolova. Natália. Fabiola. Para a Sheila. Toca no bloqueio e cai. Ponto do Brasil. Gostei da expressão. Vamos começar de novo. Vocês vão voltar ao que estávamos fazendo, né? Voltar à concentração, porque esse time parece que está querendo nada com o jogo. Só que você olha no placar e está na frente. E agora o Brasil faz aquela substituição que se chama de inversão de rede, né? Entra a levantadora no fundo, a Dani Lins, no lugar da Sheila, que é o oposto. E é uma oposto grande, o Joicinho, 1,90m, na rede, mas ele aumenta o tamanho do bloqueio. Vai sacar a Dani Lins. Danambucana do Recife, a levantadora do Rio de Janeiro. Saca para o Brasil. Criu Chicova, Startseva, Cocholeva, tocou no bloqueio, a cobertura funcionou. Dani Lins, Natália, teve que empurrar a bola, ficou muito espetada, vai fora, é ponto brasileiro. Isso aí, décimo ponto do Brasil. Foram dois pontos seguidos e agora para voltar para o sete. Você vê a importância, a bola não veio boa, levantada para a Natália. Mesmo assim, só de uma largada quebrou o ritmo da defesa, que não é tão boa assim a da defesa russa. Dani Lins, sacando para o time brasileiro. Chicova, Chicova, Startseva, ficou espetada e o bloqueio funcionou. Natália bota no chão, pegou a gigante Gamorva, a bola ficou muito baixa, pareceu baixa, inclusive. Foi baixa sim, mas só que a Natália fechou a parede ali, não deixou espaço, nem possibilidade de ser explorada. Um bolão na ponta não, tem que ter, imprimir velocidade. Valeu, Maurício. O nosso convidado daqui a pouco, se falar com a Xera, com a Tereza Cristina, com a Marcia Ful e o jogo que segue. Startseva, preparou com a Cochuleva, tocou no bloqueio, Fabi, um voo sensacional. Joicinha soltou o braço. Ficou no bloqueio. Cochuleva subiu, bloqueou bonito. O Joicinha tem que lembrar o seguinte, ela é acostumada a jogar, primeiro mundial dela, acostumada a jogar, estica o braço e passa pelo bloqueio. Contra a Rússia é diferente. Você tem que esticar, mas mirar lá no fundo do genalho para o teto. Porque aí sim você consegue explorar o bloqueio russo. Quebrou a sequência brasileira. Jaqueline, Dani Lins, vem a Natália. Bola fora, ponto da Rússia, é o 15º ponto. Sequência de erro de ataque é sinal de impaciência. É importante concentrar de novo, voltar focado, joga no bloqueio, pega embaixo, começa a distribuir. A Natália está com o crack porque ela vem se saindo muito bem na partida como um atacante. Gamova, Jaqueline, teve que levantar de manchete a Dani Lins. Joicinha agora encarou, subiu um pouco, mas deu defesa da Kuristikova. Volta para a quadra brasileira, Jaqueline, agora Dani, prepara a jogada. Sobe a Joicinha, ficou de novo no bloqueio, agora com a Perepelquina. Mais um ponto, é impressionante, Brasil e Rússia é assim, são três pontos. Invade muito bem no campo brasileiro. É, jogadora que ganha posição ao longo do campeonato mundial, porque está numa fase boa, isso conta muito. Sacando a Gamova, Jaqueline, Fabiola, Natália, deu defesa lá atrás agora. Startseva para a Cocholeva, encobriu o nosso bloqueio, a cobertura ficou meio, talvez esperando que a bola fosse tocar para cair. E a Cocholeva tem muitos recursos, fez mais um ponto. É, defesa brasileira lá no fundo, porque ela tem um ataque muito forte, ela inteligentemente fez a largar. Não interessa, parece que está com medo, é o termo usado no seguinte, você está esperando o quê? Que o atacante vá bater na sua mão? 17 a 11. A vantagem da Rússia é consistente no segundo set. Mas esse é um jogo de variáveis impressionantes, né? Olha o nosso passo quebrado aí, Fabizinha levanta, vai a Natália, encarou o bloqueio. É ponto da Rússia que abre 18 a 11. E a Perepelquina botou três pontos seguidos no bloqueio. Está controlando aí, olha o movimento dela, perfeito. A buscou, juntou com a ponteira que dá a base, o jogador de ponta dá a base para a meio de rede, ela constou e conseguiu fazer o movimento do bloqueio perfeito. Saque da Gamova. Jaqueline. Ponto da Rússia. Condução. Perfeita a marcação, a bola ia passando da Fabiola, o recurso que ela tentou utilizar foi para trás. E realmente conduziu. O passe também não está chegando na mão dela, fica a bola alta na ponta. Com essa equipe gigantesca, a Rússia não dá para passar. 19 a 11, Gamova sacando. Nastina com a Fabiana. Bola pouco executada e que a Mari pediu ao longo da transmissão algumas vezes, né? Mas às vezes também é falta de chance mesmo, né Mari? É, já teve, a Fabiola teve uma oportunidade, a hora que estava a Joicinha na rede, na ponta, tinha acabado de entrar, estava fria. E a Fabiola está com o passo na mão, na China ela não utilizou. E agora se utilizou, dá para ver que esse que é o caminho. Não tem que esperar muito, não. Está de serva para a Cocholeva. Vai voltar a bola para a quadra da Rússia. 19 a 12, Rússia. De novo com a Cocholeva. Defendeu a Fabiola de forma impressionante. Impressionante. A Fabiola tentou jogar nos braços da bloqueadora a bola fora. 20 a 12 para a Rússia neste set. Estamos enfrentando a seleção que é seis vezes campeão mundial. Em 16 com 15, né? Esse é o 16º. O Brasil busca esse título inédito. É jogo sempre muito duro. Sempre, sempre. A história de Brasil. Rússia conta. Jogos às vezes com essas nuances de um time dominar determinados momentos, mas sempre muito duros. Fabiana, a segunda bola dela na China. E essa jogada, a levantadora levanta atrás na saída de rede. Atacante de meio salta numa perna só e bota no chão. Como você está revendo aí. Ponto do Brasil. Aí a gente vê que fica num bloqueio simples. Só a Cocholeva para cima da Fabiana. Começa a movimentar, dá uma liberdade maior para as ponteiras. Tradicional. Mudança. Sassá entrando para fazer um saque mais forçado. Dá mais ritmo no passe e na defesa. Tassá olhou bem a linha de passe lá e foi para cima da Cruzcova, que é a Líbero. O ataque vem do fundo da Gamova. Largadinha. Natália foi bem. Atacar a Sheila do fundo. Que bola da Sheila. Que bola da Sheila. Décimo quarto ponto do Brasil. É um contra-ataque para dar moral de novo. Primeiro a Natália recuperando essa bola. Taísa levantando e depois sendo finalizado, infelizmente, no tempo de replay por causa da transmissão japonesa. A gente sente uma saudade da Globo. Vai sacar a Sassá. Bota em jogo. Ponto do Brasil. Foi para o viagem a Sassá. Destino quinto ponto brasileiro. Uma mudança e já muda o ritmo do jogo. Já teve contra-ataque. A Sassá mostrando de novo que está viva na partida. Olha, Zé. Se me deixar, eu posso dar conta do recado. E a torcida brasileira vem junto. Sassá de novo no viagem. Tocou na fita. Cruzcova. Startseva. Cocholeva. Tocou no bloqueio. Sassá na cobertura. Agora, Brasil. No contra-ataque. Jaqueline. Defesa da Cruzcova. Startseva. Cocholeva. Bloqueio do Brasil. Não cai a bola. Vai trabalhar de novo com calma o Brasil. Vamos ver a Fabiola. Preparou para a Jaqueline. Ponto brasileiro. Tivemos paciência. Agora é a vez do técnico russo parar. Pelo menos... Tereza, Cristina. Tem de vôlei. Entende? Tereza, entende de vôlei. Tereza é uma apaixonada pelos esportes. Pode se caindo. Sassá. Foi de novo para o Viagem. Cruzcova. Startseva. Vem do fundo a Gamova. Já vai ficar louco agora. Não vai. Foi exatamente o jogado. Vai vir com a Gamova pela saída do fundo. Foi o que aconteceu. Bola... Desafogo delas pela saída. A defesa até se posicionou, mas caiu. Atacante, como ela, dá muita tranquilidade para a equipe. Você sabe que pode jogar uma bola alta, não precisa nem combinação. Ela não se preocupa com combinação acelerada, bola jogada. Isso não existe na Rússia. Entrando a Goncharova. Também, às vezes, é levantadora, mas ela normalmente é atacante passadora. Vai atacar o Brasil do fundo com a cheira. Largou. Cruzcova buscou essa bola. Borodacova foi de levantadora. Volta para a quadra brasileira. Hora de fazer um ponto para seguir nesse sete. Jaqueline. Amortecendo o bloqueio. Cruzcova. Borodacova de levantadora. Chocolova. E é ponto da Rússia. Que pena. Essa bola... O bloqueio foi, marcou, mas enfim... A gente vê diferente, né? Chocolova sabe escolarar o bloqueio. Observou um bloqueio grande da Thaisa chegando do lado dela. Jogou com a mãozinha para fora. 22 a 16 para a Rússia. Na China com a Thaisa. Bola no chão. 22 a 17. Ah, difícil, mas tá no jogo. A Bíola já escutando, sentindo que por aí é o jogo. Thaisa, Fabiana, essa bola de China tem... Surtindo efeito aí. 100% de aproveitamento nessa bola china. Número 15. Número 2. Marlo 1. Saindo a Cochelleva, entrando a máquina. Jogador de 1,88m, oposto com 29 anos. Tá entrando na função pra passá-la. Isso, a Gamova, que é a oposta, fica lá atrás, livre do passo. E ela passou. A máquina, Chocolova largou. E é ponto da Rússia. É uma jogadora diferenciada também, Chocolova. Ela percebe que a defesa está plantada atrás, ó. A Natália, aí não deu chance de recurso. A jogadora, quando está em pé, até ela ter o tempo de reação pra buscar essa bola largada, a bola cai no chão. Aí a Chocolova, sem dúvida, uma das mais completas jogadoras do vôlei mundial. Do fundo, Natália. A bola foi fora, hein? 24 para a Rússia, 17 para o Brasil. Tem o ponto do 7, a seleção da Rússia. Olha empatar a decisão do campeonato mundial feminino de vôlei. Brasil enfrentando a gigante Rússia seis vezes campeã mundial. Mas do outro lado da quadra está a seleção campeã olímpica. É um jogo de gigantes. Tem o ponto do 7 a Rússia. Fabíola no meio com a Thaísa. Amorteceu no bloqueio. Startseva para a Chocolova. E ela explora o bloqueio com enorme... Estimado, Maurício. Shell da Marcia Fu. Muito bem, hoje aqui é um time completo. Chocolova, Chocolova, joga demais. Pra falar da Rússia, ela tem seis medalhas de ouro, três de prata e quatro de bronze. Então, tem que respeitar ela. A levantadora Startseva, a melhor sacadora do time russo, começa o sete sacando. Fabíola, vamos tirar ela do saque, já a Sheila. Pancada, Chocolova pegou, voltou pro time brasileiro. Fabíola, de novo na Sheila. Solta o braço. E é bola boa. E é ponto do Brasil. Um para o Brasil, zero para a Rússia. A pedido da vó da Sheila. Perfeita essa diagonal curta. Saindo da frente do bloqueio. É isso aí, não encarar não. A Sheila tá com uma estatística muito alta no ataque. 60% de aproveitamento na partida. Taísa, Krishkova, Startseva. Prepara o ataque com a Sokolova. Tocou no bloqueio. Cobertura da Gamova. Funcionou. Startseva de novo na Sokolova. De novo o bloqueio. E é ponto do Brasil. Dois para o Brasil, zero para a Rússia. Logo mais, 15 para as 4 da tarde. Tem muita alegria, música e diversão. Agitando o Domingão do Faustão. Taísa. Sokolova. Moro da Cova. Jaqueline. Olha o contra-ataque, Brasil. Sheila. Bola fora. Ou tocou no bloqueio. Tocou, né? Tocou, né? Não, o juiz disse que não. O placar tinha marcado o ponto da Rússia. Vamos ver o que aconteceu. Bateu mesmo, né? Saque russo. Natália. Fabiola. Brasheira. Empurrou no fundo com enorme categoria. Bola fora. A bandeirinha ali. Bola baixa da Fabiola. A Fabiola tem que concentrar um pouquinho mais. Está um pouco irregular. Bola vem alta, vem baixa e tudo. Isso dá ritmo para os atacantes brasileiros. Dois a dois. Borô da Cova sacando. Jaqueline. Fabiola no meio com a Fabiana. Pum! Tudo Brasil. Um passo na mão, aí a bola de meio pode ser usada com mais segurança, inclusive, né, Mami? Todas as vezes que a gente jogou com o meio, a gente rodou. Então, tem que começar a usar um pouquinho mais o meio para aliviar um pouquinho as ponteiras que estão muito marcadas. Saque de Sheila. Sokolova. Stadzeva. Gamova. Olha o triplo. Ponto do Brasil. Ponto do Brasil. Não passou essa bola. É importante. É importante tirar a moral da Gamova. Gamova é o ponto de referência da equipe russa. Se começar a dificultar ela, pegar no bloqueio, fazer com que ela bata uma bola na regra, ajuda muito a equipe brasileira. Quatro para o Brasil, dois para a Rússia. Vamos lá com a Sheila. Bota em jogo. Krishkova. Stadzeva. Na China com a Sokolova. Cobertura da Jaqueline. Sheila. Vai atacar a Natália. Bota quase no chão que defesa da Krishkova. Agora a Gamova no triplo de novo. E ela encarou e venceu o bloqueio brasileiro. Parece tão fácil, né? Parece fácil para a Gamova. Ela vem, coloquei o duplo, o triplo. É tudo, ela joga, bate, consegue explorar o bloqueio. Chocolova. Jaqueline. Fabiola na China com a Fabiana. Ponto do Brasil. É ponto brasileiro. Fabiana, como cresceu nessas finais, hein? Precisou dela, fez assim com o Japão. Está fazendo agora contra a Rússia. Bola utilizada para ela. Percentual altíssima da Fabiana. Já está com, ó, três bolas para ela. Três bolas. Aliás, quatro, né? Na verdade, que ainda não entrou na nossa estatística aqui. Que tem um delayzinho. 100% de aproveitamento. Delezinha, o famoso atrasozinho. E agora, que jogou no meio, foi a Perepeuquina. Uma encarada no time brasileiro, agora a Perepeuquina. E a Perepeuquina e a Cochilev, exatamente essas duas ali, que estão ali no meio, elas vibram mais do que a média histórica da Rússia, né? Parece mais latinas. São as mais abrasileiradas do time russo. São jogadoras novas, então ainda está impregnada essa vontade de vibração. Mais uma vez com a Fabiana na China. Fabiana, 100%. Essa China vem dando resultado. Agora ela veio para o corredor. Ela sentiu que a Cochileva vai para a diagonal no bloqueio. É uma característica da Fabiana atacar essa bola China para a diagonal. Ela veio para o corredor e explorou muito bem a Cochileva. E a Fabiana vai lá para o saque, atacando o time do Brasil. Sacando a Fabiana. Socolova. Vai atacar a Cochileva. Botou fora essa bola. É ponto brasileiro. Sétimo ponto do Brasil. Aí a Cochileva, 21 anos, apenas 1,91m. E a reação do técnico da Rússia. Será que vai ser em cima da Socolova ou o saque? E foi. E ela passou. De segunda. A bola da Startseva, a primeira do jogo. Essa bola ali foi uma falta de atenção na Thaís. Ela é uma central muito alta. Ela já tinha que estar com a mão um pouquinho, mas ela deixou baixar a mão. Ela tem que realmente queimar com o meio, mas ela tem que se preocupar com essa bola de segundo. Só erguei o braço e deixei lá que ela mata. Ela é muito grande. Ela tem 1,96m a Thaís. Natália. Nosso passo não ficou legal. Jaqueline tentou corrigir. Defesa da Cochileva. Vai atacar. Tocou no bloqueio. Foi fora. É ponto da Rússia. A questão do passo é sempre muito, muito importante no voleibol. É, mas não podemos desperdiçar as oportunidades. Tanto é que Zé Roberto, na bola mesmo que a Mari falou da Thaís, ó. Bloqueou errado a Thaís. Então, pegando o corredor, deu o braço lateral, foi explorada. A bola bateu no cotovelo dela. Então, aquela bola alta, é importante que vire um contra-ataque. É mais um pontinho que você consegue roubar da Rússia. Fabiola. No fundo. Cheira jogou para a quadra. Rússia. Startseva. Cochileva. Amorteceu no bloqueio. Fabi pegou. Vai atacar Jaqueline. Cobertura agora da Fabiola. Natália. Jaque. Tocou no bloqueio, não? Tocou. Tocou. É ponto do Brasil. 8x6. Primeiro. Só não podia deixar a toalha perto da Mar. É, porque a jogava mesmo. O Tante fala da toalha porque naquela discussão famosa de Atlanta, em 96, a Marcia Flau tirou a toalha nas cubanas. Naquele irritante time de Cuba, de tanto que ganhava. Entre os maiores de todos os tempos do voleibol e em todas as categorias, né? Tricampeão olímpico e bicampeão mundial. Sacando o Brasil. Vencendo por 8x6. Startseva. Vai a Gamova. Vem do fundo. Cobertura da Cheira. Agora a Fabiola. Preparou para a Jaqueline. Tentou botar no fundo. Gamova pegou essa bola. Quem vai atacar agora é a Gocheleva. E foi buscar essa bola a Fabiola. Jaque! Lindo ponto do Brasil. Que beleza de ponto brasileiro. Beleza primeiro pela recuperação da Fabiola. Essa bola. Ela recupera, joga para o alto. Aparece a Thaís, a levanta e a Jaqueline achando uma diagonal curta. Dando muita moral e a vibração dela aí. Importante ponto. Respira fundo mesmo, Jaqueline. Sacando a Fabiola. Briscova. Está de Seva. Gamova. Bloqueio do Brasil. Pegamos a Gigante. Vamos pegar a Gigante porque vai tirando a moral da equipe. Vladimir Kitschkin. Um cara de bravo agora. Não lembra nada o Karpol, aquele famoso técnico russo que gritava o tempo inteiro com as meninas. Krishkova. Tocou no bloqueio. E a cobertura? Foi da Sheila. Fabiola. De novo na Jaque. Tocou no bloqueio. E é ponto brasileiro. Jaqueline crescendo também na estatística agora. E a Gabova deu uma dura agora na cocheleira. Você viu? Doze pontos para Jaqueline até o momento da partida. Nove de ataque. Vai passar para dez agora. saque da Fabiola. Saque da Fabiola. Saque da Fabiola. E erro de recepção do Brasil, ponto da Rússia. Quando parece que a diferença vai ser confortável, pronto. São dois pontos seguidos e o placar já fica próximo de novo. Cocheleva sacando. Bora fora. Cocheleva, essa jogadora número 15 da Rússia, tem 21 anos, 1,91m, e lidera a estatística como o maior atacante da competição até o momento. 58,22% de aproveitamento, ela entrou até então, antes desse jogo. E o saco foi nela, Cocheleva, o passo ficou quebrado. Atacar a Gamova do fundo, um ataque sensacional da Gamova agora. Bola, não foi nem 3 metros, não, acho que foi 4 ou 5 metros, no meio, bloqueio triplo, olha só. É incrível. E ainda atacou para cima do Fabi. E geralmente bota essa bola para cima. Já está tudo equilibrado de novo. 12 a 9. Fabi, Fabiola, Sheila. Ponto do Brasil. Passe na mão da Fabiola. E aí a bola na Sheila. E a Sheila, como é constante isso, né, Luiz? É impressionante como ela dá ritmo para a seleção brasileira. A bola vai nela, ó, saindo do bloqueio duplo. Ela tem uma versatilidade no ataque, diagonal, corredor, altíssima ainda o aproveitamento dela, 54,2% de aproveitamento. E é inclusive acima do aproveitamento dela no campeonato, mas é isso mesmo, né? Desde que começou o campeonato, o passo ficou legal. Gamova vai atacar agora, atenção, Jaqueline, pegou, Fabiola. Tudo bem, levantou de manchete, Thaís abrota para a quadra russa. Vem um ataque da Sopoloba no meio, que bola da Sopoloba, primeiro ataque dela no meio. O atacante de ponta veio pelo meio. E só porque a gente falou que elas não estão fazendo jogada, saiu uma de esmico ali no contra-ataque. Bonita ainda a de esmico dela. Essa jogada de esmico vem exatamente porque primeiro vem a meio de rede, perto da levantadora, e ela vem por trás para confundir o bloqueio. O bloqueio não sabe quem saltar. Então foi exatamente esse o termo usado para você de casa aprender aí. De esmico. Jaqueline, Fabiola, agora com a Sheila. Fata no chão é ponto brasileiro. 14 para o Brasil, 10 para a Rússia. Logo mais às 11 da manhã, Mundial de Fórmula 1, domingo de decisão. Decisão toma conta deste fim de ano, vai chegando, as decisões vão acontecendo. E esse é um domingo para lá de especial com a decisão do Mundial de vôlei. E daqui a pouco com Galvão Bueno, direto de Abu Dhabi. A decisão do Mundial de Fórmula 1 na última prova. Quatro pilotos lutando pelo título. Ponto do Brasil da Sheila. A Sheila. Brasil. Dentro e fora, a bola tocou na Krishkova. Importante, porque a Sheila fez dois ataques e agora um pontinho de saque em cima da Líbia. Krishkova, ó. Ela ameaçou sacar no meio. Krishkova deu um passo para a direita, achando que ia saque no meio. Pegou desprevenido o pé dela esquerdo, né? No corredor. Perfeita a Sheila. Krishkova agora conseguiu passar. Vai atacar a Gamova. Pegou essa bola a Sheila. Fabi. Tem a Jaque do fundo. Defendeu, defendeu muito bem. E a Sokolová vai atacar em cima do nosso bloqueio. Quando vai para a Sokolová nessas bolas mais difíceis, ela tem muito recurso. Ela está usando a mão de fora o tempo inteiro, na ponta, na saída. E realmente é uma jogadora muito habilidosa. É muito difícil ficar em algum bloqueio. Ela sempre dá um jeitinho de sair para fora. Ela é completa. Tem fundamento. Ela bloqueia bem, passa, saca muito bem. E o ataque, que é o ponto forte dela. Saque da Sokolová. Natália. Fabiúla. Vai atacar a Natália. Krishkova pegou. Vamos brigar na rede. E aí o juiz apitou, marcando o invasão. Perfeito. Porque a Fabiúla jogou em cima da levantadora. Ela, como estava infiltrando, ela não pode pular. Ela pulou para ali. Passa mesmo, né? Falou uma coisa de meio ali a Sheila. Foi isso que ela falou. Preocupada com essa bola de meio. Com a Perifelkina. Perifelkina. Muito bem, Tânia. Você fala um lúcio fluente. Eu aprendi com você. Mas está sendo a jogadora de meio mais utilizada também pela levantadora jovem Starsella. Vai sacar a Gamorva. 16 a 12 Brasil no terceiro sete. 1 a 1 no jogo. Fabiúla. Fabiúla na China. Perfeito. É ponto do Brasil. Décimo sétimo ponto brasileiro. Fabiúla voando de novo. Seis pontos. Seis bolas para ela. 100% de aproveitamento. Fabiúla perfeita nessa bola China aí. E a Fabiúla também. Sabendo que vem dando resultado. E todo mundo vai lá dar aquele incentivo na Sasaki. Entra para o saque. Ela saca muito bem. E tem o recurso do viagem. Que é o saque mais forçado. Quando o José Roberto pede. Aí você vê o passe. E a Gamorva olha o oposto. O que é o oposto no vôlei? Você viu lá no alto do vídeo. A Gamorva está só esperando. O passe vai trabalhar. Soca o louvo. Vem a Gamorva no meio fundo. Tocou no bloqueio. Por pouco a gente na cobertura não pegou a Gamorva. Ao oposto de cada equipe. Ela não tem obrigação de passar. Então ela fica livre para o ataque. Então por isso que é considerada a jogadora de desafogo de uma equipe. Como aconteceu agora com a Gamorva pelo fundo do mês. 58,3% de aproveitamento nesse jogo. 17 a 13. Fabiú, o passo não ficou legal. Jaqueline. Joga para a quadra da Rússia que vai ter o contra-ataque. Startseva. Tocou no bloqueio. E o bloqueio botou no chão. Com o Charova foi para o ataque. É ponto do time brasileiro. Brasileiro. Importante bloqueio para a Damoral. Thaís aparecendo no momento importante também. A mão lá dentro no campo adversário. 1,96m. E aí vibrando junto com a Fabiola. 33 pontos de bloqueio no campeonato. O primeiro dela hoje. Como vocês estavam decifrando direito. No meio. Borodacova. Ponto do time da Rússia. 18 a 14 para o Brasil. Tanto é que ela fez o primeiro ponto. Ela não estava bloqueando bem. Está começando a sair jogada pelo meio. A levantadora russa. A Startseva. Ela está observando isso. Está jogando ali. Perifelquina. E agora a Borodacova. Bom Charova que entrou e não saiu mais. Foi para o saque. Jaqueline. Fabiola. Prepara com a Sheila. Linda bola da Sheila. Ponto do brasileiro. Espetacular Sheila. Espetacular Sheila. Nós falamos que ela entrou nesse jogo antes da final. Com 48,47% de aproveitamento. Mas por quê? Ela bateu até agora no campeonato 262 bolas. Então querendo ou não, a tendência de cair o percentual é grande. Vai atacar a Socolowa. Olha o bloqueio. Sheila. Brasil. E o bloco da Socolowa com esta categoria para comemorar mesmo. Sheila está bloqueando, virando as bolas e defendendo. E ainda fez ponto de saque. Sendo muito eficiente no momento a melhor jogadora brasileira. É o primeiro de bloqueio. Foram 15 de ataque e um de saque da Sheila. Da Mova. Quase que a Fabizinha pegou a da Mova agora. A Mova concordou com alguma coisa que lhe foi dito. E aí você vê o time brasileiro ali com a Fabi e a Jaqueline para cuidar do passe. Está a Seba sacando. É a Jaqueline no passe. Fabiola faz a jogada com a Sheila. E agora quem bloqueou foi a da Mova. E ela sozinha é capaz mesmo de fazer qualquer bloqueio. Com 2 metros e 2. É um bloqueio e meio, né, Luiz? É. Qual o movimento dela de bloqueio? A bola também ficou um pouquinho colada ali. Ela realmente não teve... Passou também a bola. Não tinha espaço para vir para o corredor. Ela praticamente engoliu a Sheila no bloqueio. Perfeita Marcos. Isso porque era a Sheila. A Sheila conseguiu ali tentar uma jogada, né? Jaqueline, Fabiola. Sheila de Mova. Mais um ponto da Gamora. É impressionante como um jogo Brasil-Russa tem essas nuances de pontos consecutivos para um lado e para o outro. Como esse comportamento... Com um passe na mão como foi anteriormente, vai ter mais vantagem. Marlon, levantador da seleção brasileira que nos deu um susto no Mundial. Emagreceu um pouquinho. Foi uma espécie de uma rirose para traduzir em inglês. Mas tem um nome técnico difícil, não tem, Marlon? É Tocolite e o Seratino. Mas graças a Deus está curadaço. Natália. Daqui a pouco eu vou pedir para o Marlon repetir. Vai atacar, Fabiola. Vai, Natália. Encarou o bloqueio. Krushkova pegou. Startseva pra Gamova. E o Tupo do Brasil. Mas por muito pouco. Essa bola não cai a Rússia em Costola. Dois pontos a diferença apenas. Romano, eu vou pedir para você repetir o nome da enfermidade, por favor. Esse se chama Retocolite e o Seratino. É difícil, né? Esse nome de guardar ele. Como é que os médicos conseguem? Eu não sei. São muitos anos de estudo. Startseva vai sacar. Está aí a Gamova na rede. Dá uma olhadinha. Fala alguma coisa. Está aí a levantadora Startseva. Dois pontos a vantagem no Brasil. 20 a 18. Agora para trabalhar espaço bem, Jaqueline. Fabiola preparou para Natália. Bola no chão. É ponto brasileiro. É muito bom quando você tem duas atacantes virando o tempo inteiro. Dá uma tranquilidade. No caso, a Natália e a Sheila. Voltando a Fabiana. Sassá entraria na rede. A Fabiana volta para compor o bloqueio. Fabiana Claudino entrando. Eu e a Mari ficamos. Calma, inclusive, da prateada a nossa marca. Ela ficou bem bacana. Vamos para a sequência do jogo. Está 1 a 1 em sete. Estamos no terceiro sete. 22 a 18 para o Brasil. Vai tacar Socoloba na China. Amortecendo o bloqueio. Cobertura da Fabiola. Fabiana de levantadora. Vai a Sheila. Tocou no bloqueio. Sensacional lá atrás. Todos os caixas. Mas não vai cair. Não vai voltar. Dois toques. É erro. É falta. É ponto do Brasil. 23 a 18. Vantagem consistente nesse vizinho de sete. A importância de treinar a meio de rede para levantar, no caso da Thaís, que toca muito bem, é isso. O momento importante da partida, que caiu na mão do meio de rede, tem que ter a sensibilidade e facilidade de levantar essa bola. 23 para o Brasil, 19 para a Rússia. Momento de muita concentração. Esse jogo de variáveis impressionantes. Borodacova sacando. Jaqueline na mão da Fabiola. Faz a jogada com a Sheila. A defesa da Rússia funciona. Borodacova vai de levantadora para a Socoloba. Vai voltar essa bola Jaqueline. Tudo bem, Sheila. Joga para a quadra da Rússia. Vamos trabalhar o bloqueio agora. Para amortecer, quem sabe? Para pegar a farizinha. Fabiola. Trabalhou. Com a Sheila. Conta o braço. E é ponto do Brasil. Brasil. E é ponto do Brasil. É ponto do sete agora para o time brasileiro. Bateu no rosto da Gamova. O pessoal aqui até vibrou. Maurício deu um berra aqui na cara. Impressionante. Bateu mesmo. Dói muito. Bateu no nariz. Então, o nariz grande aqui como o meu, meu amigo. O seu nariz é caprichado, Cândido. Foi da Socoloba que bateu, não foi? Foi. Na Socoloba. Dói mãe. Ponto do sete para o Brasil. 24 a 19. Veja a concentração das jogadoras brasileiras. Sheila. Saque para o Brasil. Ótimo jogo a Sheila. Olha, vem o ataque da Gamova. Olha o bloqueio. Ponto de Gamova. Na cobertura, a Natal chegou a tocar na bola o vigésimo ponto da Rússia. O Brasil está por um ataque. Agora é trabalhar o ataque. Com calma. Muita calma. É sempre importante manter essa concentração. O jogo com a Rússia não se ganha antes, não. Está voltando agora a Cocheleva. E saindo a Gung Charova, que jogou quase o sete todo. Depois que a Cocheleva fez aqueles dois erros de recepção e tomou a dura da Gamova, o técnico tirou ela. Olha o Brasil. Por um ataque para fechar o sete. Fabiola, nós tiramos a Fabiana. Ponto do Brasil. Brasil, ponto sete. 2x7 para o Brasil, agora com 25x20. 25x21 no primeiro, 25x17. A Rússia venceu o segundo. E nós vamos... É, sabe como é o nome dele? Tand. Não, brincadeira, Tand. Vamos para o jogo. Começa mais um sete da decisão. 2x1 para o Brasil. Vamos para o quarto sete. A Rússia faz um... Brasil buscando um título inédito contra a Rússia, seis vezes campeão mundial. É a atual seleção campeã olímpica em campo. A expectativa de quebrar uma sequência de 50 anos. Sem as duas seleções, a masculina e a feminina, conquistarem no mesmo ano o título. Sheila, tirou um pouquinho de força. Mas enorme categoria da Sheila, ponto do Brasil. Ela sabe, ela falou logo depois do jogo contra o Japão, na semifinal de ontem. Ela falou, olha, eu comecei a dar ritmo e comecei a ver uma coisa diferente no Japão. Eu comecei a largar as boas e começou a surtir efeitos. Então, né, contra o Japão, que é uma defesa, é um sistema defensivo fortíssimo, ela achou um recurso para modificar e ser eficiente. Chocolova, Stadseva, no meio. E é ponto da Periapelkina. E ela encara mesmo, ela faz o ponto e, olha, outra olhada para a Fabiana. Ela está sendo bem acionada. A bola foi baixa ainda. A Fabiana faltou, o bracinho direito dela está invadido no canto russo. Chocolova. Fabiola. Sheila. Mais uma vez a Sheila. Você vê que ela espera um pouquinho. Mário, explica para a gente, porque é coisa de craque. Só craque para explicar. É, dá para ver que ela troca de perna no ar. Ela salta, troca a perna, inverte o corpo, podendo sair na mão de fora da Gamora. Ela atrasou o bloqueio dela, a hora que o bloqueio estava caindo. Eu só dei um tapinha, aí já não tinha mais como ajustar a mão. E a bola passou da antena. Saque fora. Três para a Rússia, dois para o Brasil. Aqui a pouco, às 11 horas da manhã, decisando o Mundial de Fórmula 1, direto de Abu Dhabi, última prova da temporada. Então, Dalvão Bueno, Reginaldo Leme, Butch. Quatro pilotos disputando o título. Vettel larga na pole position. Alonso é terceiro. Weber é quarto. Vai atacar, Natália. Pois é, a bola ficou longe. A Natália atacou fora. Ponto da Rússia. O saque foi muito bom, flutuante, chapado em suspensão da Gamora. Mas eu não sei quem avisou para a Gamora para ela parar de sacar o viagem dela. Ela tinha uma potência no saque viagem. Ainda bem, o Brasil agradece isso, porque era realmente sempre eficiente. Sacando na Jaqueline a Gamora. Fabiola prepara o ataque com a Natália. E a ponto do Brasil. Boa hora para virar. Essas três jogadores importantíssimas no fundamento do ataque. Fabiana, Natália e também a Sheila, que não podemos esquecer da Sheila. E a Natália vai lá para o saque. Tem apenas 21 anos a Natália. É uma revelação do voleibol brasileiro. Sacando a Natália. Chocolova, Startseva, Gabova vem do fundo. Ponto da Rússia. A Natália que pode se igualar também a Nauber e a Leandro Vissoto. Vendo todas as categorias. Infanto, juvenil, juvenil e adulto também mundial. Vai sacar a Perepelquina. Natália deu uma olhadinha para a Sheila. A Natália não está sendo bombardeada nesse terceiro quarto set. Voltou, pegou a Fabiola. A Natália levanta para a Jaqueline. Encarou o bloqueio. Ficou difícil. Startseva, que é a levantadora. Junto com a Boroda Cova. As duas subiram para o bloqueio. E foi a Startseva mesmo que fez esse bloqueio e botou no chão. Foi de sequência de três pontos para o lado, três pontos para o outro. Estressa. O Luísa que dá muito ritmo para a equipe russa é o bloqueio. Então é importante não encarar o bloqueio como aconteceu com a Jaqueline. Joga lá, tenta pegar, porque aí não dá moral para a equipe russa. Jaqueline vai atacar de novo. Olha o bloqueio do Duque. Soltou o braço. Defesa na cobertura. Foi sensacional. Da força de leva. O ataque vem do fundo. Impressionante a Boroda Cova. A Gamova do jeito que vem, não tem jeito. Bola vem alta no meio do fundo. Bloqueio triplo de novo. Ela passa. Reio entre a Jaqueline e a Fabiana. Então o que dá realmente moral é esses contra-ataques com ela. Pois é, 7 a 3. 4 pontos é vantagem da Rússia. Fabi. Fabiola. Na China com a Fabiana. Ficou muito alta. Essa bola ela buscou uma largada linda. E a cobertura russa. Formou quase uma estrela ali para chegar na bola, né? Jogadores de todos os pontos, mas... Para a sorte do Brasil a bola caiu. Mas com recurso da Fabiana. A bola não foi boa para ela no levantamento. Ela sim mesmo conseguiu ainda dar uma largadinha e oficial. 7 a 4. Hora boa de emplacar uma sequência agora no Brasil. Tocou no bloqueio. Cobertura funciona. Morou da cova. Start Seva. O que eleva, largada. Sheila foi na cobertura. Fabiola para a Jaque. Bola forte. Puxa vida, né? Bola boa. 8 para a Rússia, 4 para o Brasil. Luiz, a seleção ganhou os 2x7. 2x1 vencendo. Esse 7 teria que ser o 7 que entraria mordendo-me, é, vibrante e tudo, para não dar a possibilidade de aprontar e brega que pode acontecer qualquer coisa, né? O 7 de empate que seria o 5º 7. Então é importante voltar aquela vibração, aquela alegria. Fabi. Fabiola. Jaqueline. Bola no chão. Ponto no Brasil. 8 a 5. Vamos lá, Brasil. Como disse o Tandy, para se evite o 7 de empate, né? Na última vez na final do Mundial, a Rússia venceu exatamente no 7 de empate. Chegamos a estar vencendo por 13 a 11. Ah, Jaqueline, 36% de aproveitamento. Ela está bem abaixo. Estarceva. Sokolova. Largou. E a Fabi não chegou. Ponto da Rússia. Quer dizer, a Fabi até chegou, mas não conseguiu botar a bola para o alto. Brasil inteiro vai se ligando. São 10 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília. Horário Brasileiro de Verão, você ligado na decisão do Campeonato Mundial Feminino de Vôlei. O saque da Estarceva, a levantadora da Rússia. Jaqueline. Fabiola. No meio com a Taísa. Bota no fundo. É ponto brasileiro. Sexto ponto do Brasil. Vai dar na hora de chegar aquela sequência brasileira. Tivemos uma sequência da Rússia. Todos os 7 a gente tem aquela sequência. Pegar uns 3 pontinhos. Agora pronto. Volta para o jogo. Esse é o caminho. Com a Taísa aí pelo meio. Bola bem afastada. Uma chutada no meio. Dei o resultado. Chocou o lobo na China. Amorteceu, Taísa. Essa bola é difícil. Bate no bloqueio. Fica em cima da sua cabeça. Você olha. Já é o costume do que? A bloqueadora sair do bloqueio e já olhar para a defesa para ir atacar. Ela fica em cima da cabeça. O pessoal fala. A bola está em cima. A bola está em cima. Você fica procurando. Quando disse que está em cima, já caiu, né, Taísa? Exatamente. Borodacuba sacando para a Rússia. Jaqueline, o passo não ficou legal. Fabizinha levanta de manchete. Vai a Natália. Encarou. Mas a defesa na cobertura do time. O Russo funcionou e vai atacar a Gamova. Meu Deus. Sem comentário. É, porque não tem o que dizer. Olha onde vai a Gamova. Você vai ver na repetição. Olha, bola curta. Ela teve que fazer a passada. Sair da entrada e ir numa bola alta. É o que eu falo. Ela vai de encontro a tudo da modernidade do voleibol. Que está pedindo velocidade no jogo. Fabiola para a Sheila. Bloqueio. Jaque buscou. Fabi. Natália. Nem passou. A Rússia abre 12 a 6. Uma sequência de erros do time brasileiro. O Brasil errou praticamente o dobro. Errou 16. Foram 16 pontos de erros do Brasil para a Rússia. Contra 9. Da Rússia para o Brasil. A meio de rede, Borodacova no saque. Jaqueline. Fabiola. Natália. Bloqueio. Ponto da Rússia. Olha o que dá ritmo para a Rússia. Bloqueio. Elas vão, começam a tocar. Aí o ataque brasileiro começa a ficar impaciente. É uma... Substituição, na verdade. Entrou a Sassá no time do Brasil para melhorar um pouco esse passe. E a Sassá botou nas mãos da Fabiola. Aqui no meio com a Thaísa. Sassá foi na cobertura. Fabiola agora para a Sheila. Encarou. Choconova. Ponto do Brasil. Mas demorou para cair. A gente viu a Starseva levantadora passando para o campo brasileiro. Isso é normal. Isso é válido. Porque a defesa russa passa por fora da antena. A gente vai ver agora. Estava valendo. Ela poderia voltar. Se a bola voltasse por fora da antena, continuava o jogo. Estamos no quarto set. Sete pontos a vantagem da Rússia. Thaísa. Bota em jogo. Chocolova. Starseva no meio amorteceu. Sassá. Fabiola. Para fazer um ponto agora, Natália. Chocolova. Starseva. Vai a Gamor. Olha o nosso bloqueio. A bola foi fora. Tocou na fita e foi fora. É ponto do Brasil. 14 a 8. A bola brasileira não está caindo. Está tocando no bloqueio. O tempo inteiro. A defesa russa começar a tocar é sinal que não está sendo eficiente o ataque brasileiro. Saque da Fabiola. Chocolova. Starseva no meio. Amorteceu. Cobertura agora, Sheila. Fabiola. Capricha. Mais um ponto agora. Natália. Foi espetada. Voltou. Cobertura da Fabiana. Fabiola. De novo para Natália. Agora vem caro. Nem passou. A Fabiola nitidamente mostrando nervosismo. Ela está inconstante. A bola está grudando muito para ponteiro. Até ela mesmo abaixando a cabeça. É importante ela acalmar. A gente precisa dela. 15 para a Rússia. 8 para o Brasil. Chocolova. A grande jogadora russa. Natália. Fabiola no meio com a Fabiana. Voltou. Cobertura foi da Sheila. Fabiola de novo com a Fabiana. De novo a cobertura da Fabiola. Agora a Fabiana de levantadora. Para Sheila deu dois toques. O brasileiro parou. Pegar para o lado russa. Estamos no quarto set. O Brasil vai vencendo o jogo por 2 a 1. A Rússia tem uma vantagem considerável neste set. Socolova sacando 16 a 8. Fabiola agora para a Sheila. Foi buscar essa bola de forma impressionante. Está que serva, mas a bola caiu. É ponto brasileiro. 16 a 9. Não dá para jogar a toalha nesse set ainda não. É em jogo o Brasil. Independente é importante. O ritmo, né? Se ganhar ou perder é importante até para ir para o quinto set. Sete de desempate com moral. Sheila sacando para o Brasil. Krishkova. Stardseva. E a Cocheleva agora no melhor estilo dela no Mundial. O saque no Brasil realmente não está eficiente. A Rússia está passando em duas jogadoras só. Que realmente é difícil. E elas estão conseguindo passar na mão o saque em duas. Então, a gente tem que começar a dar um pouquinho mais de pressão. Para quebrar um pouquinho a recepção delas. Saque da Gamova. Natália. Fabiola. Do fundo vem a Sheila. Decolou. Foi a bola fora. Ponto da Rússia. 18 a 9. Essa campainha. O momento difícil agora nesse quarto set. 18 a 9 para a Rússia no quarto set. O Brasil vence por dois sets a um o jogo. Daqui a pouco segue o clima de decisão com a Fórmula 1 direto de Abu Dhabi. Galvão, Reginaldo, Burti. E a decisão do título mundial. Ô Natália. É, o mais importante agora é voltar ao ritmo do jogo. Independentemente. Claro, se ganhar esse set, der uma virada espetacular, é melhor. Mas para entrar no set de desempate é tudo. É tudo. É importante a questão emocional aí, né Mari? É, como eu falei, a Rússia está sempre tranquila, sempre nesse, parece um lenga-lenga delas. E eles realmente estão ficando um pouco mais ansiosos do normal. Até agora a China não foi legal, né? Ela ficou muito aberta, tudo funcionou para a Rússia. É isso, o que estava dando certo. Com a Cheia, com a Fabiana, aí começa a bater em segurança. A insegurança traz o quê? Falta de eficiência. E aí a Gamova, que é uma jogadora diferenciada com 2 e 2, ela continua pontuando. O importante é que a Rússia sabe jogar calado. O Brasil não sabe jogar calado. Essa é a importância. Se não tiver vibração, no que não é a raça, entrou a Fernanda Garaz agora para ver se dá uma segurada no passe ali no lugar da Natal. Sacando a Gamova. Sassá. Vai a Fabiana. Tocou no bloqueio. Gamova. E o levantamento. E vem para a Cocheleva. Bloqueio. Fernanda Garaz atacou. A Rússia pegou 20 a 9. É impressionante esse placar aí, Fabi. Agora a Fabiola. Vem do fundo a Sheila. Solta esse braço. Cruzcova tentou pegar, mas não vai voltar não. É ponto brasileiro. É isso aí, olha. A Fernandinha atua gritando. E ela vai para o saque, a Fernanda Garaz agora. 20 a 10. 10 pontos a vantagem da Rússia. Fernanda Garaz sacando. Sokoloba. O ataque no meio. Ponto da Rússia. Fernanda Garaz vai jogar inclusive no Japão. Já está em casa. Bola de meio. É sinal que a bola está chegando na mão da levantadora Estaccelo. Zé Roberto vai fazer uma mudança. Já vi ele comunicando ali no banco. Voltou. Jaqueline. Lugar. Jaqueline ainda continua. Está aí, Jaqueline. Fabiola. Brigou na rede. Bola fora. Não, bola boa. Virou um bloqueio. 22 a 10. Bom, agora é... É pensar em... Em como entrar no sete desempate, né? E para encarar essa geladeira, que na verdade é uma geladeira, mas quando você abre a porta está cheio de coisa quentinha. Tem um ataque do fundo. E a bola foi fora. O Brasil perdeu o tempo do jogo nesse momento. 23 para a Rússia, 10 para o Brasil. E nas partidas entre o Brasil e o Rússia acontece muito disso mesmo. 7-1. Com diferenças, né? Diferenças enormes, diferentes do que é o normal. Fabi. Fabiola. Vai atacar a Jaqueline. Socoloba foi na cobertura. Start Seva. Prepara para a Cocheleva. Solta o braço. Quem buscou essa bola foi a Sheila. E vai atacar agora a Jaqueline. E explodou o bloqueio. E faz um ponto para o Brasil. Quem sabe o Brasil entra num ritmo aí mais forte nesse 15 de sete. Daqui a pouco, decisão do Mundial de Fórmula 1. Hoje vamos ter o campeão. Quatro pilotos disputando o título. Vettel larga na pole position. Hamilton em segundo. Alonso é terceiro. Weber é quarto. Eles estão disputando o título do Campeonato Mundial. Sacando a Fabiana. Socoloba. Start Seva. Segunda. É a terceira bola de segundo da Start Seva que cai. E a Rússia tem o ponto do sete para empatar o jogo e levar para o desempate. A Start Seva, geralmente o levantador, quanto mais velho, né? Vamos dizer assim, mais experiente, ele rende mais. Ela tem 21 anos, vem rendendo. É sinal que ainda não tem a pressão que o Brasil poderia estar dando para cima. E ela poderia estar sentindo. Uma levantadora jovem. E aliás, ela saiu agora a Start Seva. Entrou a Gonxareva. E novamente a bola da curva vai de levantadora. Nessas situações, às vezes, a meio de rede. Fabiola, preparando para a Jaqueline. Tocou no bloqueio. Caiu. É ponto brasileiro. 24 para a Rússia. 12 para o Brasil. A Rússia está por um ponto. Para levar a decisão do Campeonato Mundial de Vôlei para o sete. Desempate. Seva voltando no lugar da Koncharovia. E também voltou a Natália no lugar da Fernanda Garak. Entrando agora Máquino no lugar da Kocheleva. Saque da Fabiola. Máquino vai atacar a Sokolova. Largou. Foi buscar essa bola a Jaqueline. E agora a Natália. E é ponto do Brasil. Você vê que a Natália agora teve a calma para escolher a jogada e explorou mesmo de propósito. Ela jogou no bloqueio. E também teve, logo em seguida, na jogada anterior, na defesa da Fabi. Você quando cai, molha. Esse piso aí, ele fica um pouco escorregadinho. Então você vai atacando, preocupado também de não escorregar. Nas mãos da Startseva. Jogou no meio. Bloqueio do Brasil funcionou. E é ponto brasileiro. 14º ponto do Brasil. Bom, importante. Cada pontinho é importante para dar moral, voltar o ânimo da seleção brasileira. Segue a Fabiola. A Rússia tem o ponto do 7. Startseva. Preparou para a Gamova. Soltou o braço. Fecha a Rússia. 25 para a Rússia. O Brasil inteiro vai se ligando. No domingo de decisões da Globo. Na Fórmula 1. 5 da tarde no futebol. 5 da tarde pelo horário de Brasília. Aí começaram o 7 de desempate. Na Arena de Tóquio. Está valendo. Subiu a bola. Começa com a Fabiola. Trabalhando com a Thais. Aí é ponto do Brasil. Vibrando. É isso, Brasil. Vamos vibrar, Brasil. Diferente, Luiz. Perfeita a sua... O que você combinou exatamente com o que você reclamou aí. Chamando a atenção da seleção brasileira. Que foi a vibração. Primeiro ponto da Thais. Jogada pelo meio. É por aí. O jogo é por aí. Thais, a Fabiana pelo meio. Para dar depois o desafogo. Para a Natália e para a Sheila. E um pouquinho mais forçado esse saque. Agora é isso. Para quebrar o passe da Rússia. Gamova vai ter que devolver. O Brasil tem o primeiro contra-ataque no set. Eles empate. Vai, Sheila. Solta esse braço. Krusticova pegou. Mas essa bola não volta. É ponto do Brasil. 2 a 0. E essa vibração é que estava faltando. Vamos lá, Brasil. Totalmente diferente. Vibração quicando. Conversando ali no meio. Logo depois do ponto. E a Fabiola acelerando essa bola. Para a saída de rede agora para a Sheila. Perfeito. Concentração da Thais. Precisa. Foi para o saque. Bota em jogo. Krusticova. Startseva. Para a Gamova. Vai o triplo do Brasil. A Gamova pega uma diagonal curtinha e bota no chão. A impressionante Gamova. É, bloqueio triplo alta na ponta. Ela consegue achar uma diagonal. Mas independente. Isso aí faz parte do jogo. Deixa ela acertar. O importante é o nosso sistema aqui. Virar as bolas é obrigação da gente. Saque da Rússia. Tempo que está virando. Sacando a bola da Cova. Jaqueline. O passo não ficou legal. A Fabiola veio aqui atrás. Levantou para a Natália. Soltou esse braço. Deu defesa sensacional da Cocheleva. E a Gamova vai atacar por cima do triplo do Brasil. E ela vence o triplo brasileiro. Empata o sete desempate. Dois a dois. É impressionante, né? Primeira defesa da Cocheleva. Bola alta na ponta. Triplo de novo. Ela acha uma diagonal. A melhor atacante do mundo. Saque da Rússia. Natália. Fabiola. Preparou para a Sheila. Soltou esse braço. E é ponto do Brasil. Isso, Tânia. É ponto brasileiro. É isso mesmo. A Rússia vira sempre. Contra qualquer time do mundo. São três atacantes espetaculares. É jogo de ataque da Rússia. A não poder nem perder a concentração, né, Mari? Não, a gente entrou já diferente nesse sete. Tem que manter, assim, até o final. Essa vibração, essa empolgação é o que está levando a gente para frente. E o saque também, né, Mari? Entrar um saquezinho forçado para quebrar esse passe. Ficará facilitar um pouco a vida brasileira. Três para o Brasil. Dois para a Rússia. Quatro para o Brasil. No saque da Sheila. A Socolova errou o passe. Quatro para o Brasil. Dois para a Rússia. Exatamente a Socolova, a grande craque do time. A mais completa jogadora do time russo. Obrigado, Sheila. Obrigado. Vamos para outro. Vamos outro. Saltitante agora a Socolova para voltar à concentração. Saca a Sheila. Passou os olhos ali no Zé Roberto. E ela vai para cima da Socolova. Starkseva no meio. Bola da cova. Bola boa. É ponto da Rússia. É perepelquina nessa bola, né? Para variar. E ela encara as jogadoras brasileiras depois de botar no chão. Ela bateu uma bola chutada pelo meio. Mas está bom. Vamos continuar virando. A obrigação nossa é a virada de bola. Aí a perepelquina falando muito. Jaqueline. Nas mãos da Fabiola. Nas finas com a Fabiana. E a Gamova agora bloqueou. Empatou. Bloqueou em cima da Fabiana. Quatro a quatro. E a Gamova sozinha. Ela já fez alguns bloqueios no jogo. A gente vai rever esse lance. Ela vai sozinha. Como diz o Tândia, um bloqueio em meio. Tem dois metros e dois. Quarto ponto de bloqueio dela nos outros. Jaqueline. Fabiola. Na China de novo. A Fabiana ficou de novo. Ruim essa bola. A China não funcionou. E agora a Gamova. O bloqueio do Brasil vai para pegar essa bola. Cai bola. É ponto do Brasil. Ela é excepcional. Ela é excepcional. Mas também, se fizer direitinho o dever de casa, o bloqueio foi mais defensivo um pouco. A bola bateu na Fabilda, veio para o fundo de quadro. E aí funciona o bloqueio. É o que o Zé Roberto tinha pedido. Primeiro, segundo, sete. O bloqueio mais defensivo em cima da Gamova. Cinco para o Brasil. Quatro para a Rússia. Saque da Natália. Sokolova. Vai atacar agora a Cochileva. Amorteceu. Quase que chegamos. A Natália saltou no peixinho. Cinco a cinco. Está tudo certo. É o jogo. É o jogo. O jogo é assim mesmo. É lá e cá. Importante que o Brasil voltou para o ritmo normal do jogo. E vai sacar a Gamova. Foi lá no fundo. E agora a Jaqueline. Fabiola. Jaqueline. Solta o braço. É ponto do Brasil. Seis para o Brasil. Cinco para a Rússia. Já já a decisão continua com a Fórmula 1. Já já tem a largada em Abu Dhabi. Quatro pilotos. Última prova. Olha o título da temporada. E o ataque da Jaqueline. A comemoração da jogadora brasileira. Estamos no sete desempate. Vamos a quinze. É o sete mais curto. Vai sacar a Fabiana. A torcida brasileira vai gritando muito mais do que a russa. E a Fabiana vai para o saque. Sokolova. Starseva. Coxoleva. Decolou. Bola fora. Ponto do Brasil. E esse é o caminho. A bola se não sair na Gabova. É importantíssimo que a gente toque no bloqueio. Dê uma pressão como aconteceu. Foi para cima da Coxoleira. Jogadora nova de 21 anos. Sentiu. Jogou para fora. A bola deve ser a saída aqui para com a Gabova. Vamos marcar a Gabova agora. É duro de marcar. Mas tem que tentar tocar no bloqueio. Sokolova. E ela vem para a Gabova. Soltou o braço. Natália sensacional. Agora a Sheila. Defendeu a Sokolova. E vai. E vai brigar na rede o Brasil. Taísa. Aí pegou essa bola. Fabiana. Levanta. Jaqueline está longe. Bota para a quadra. A Sokolova pegou. E agora quem vai atacar. Coxoleva amortecendo o bloqueio. Cobertura da Sheila. Fabiola. Arrumou. Jaqueline. Bloqueio da Rússia com a Perepelquina. Adrenalina mil, meus amigos. O jogo chega num nível altíssimo. E a Perepelquina faz mais um ponto de bloqueio. É o quinto ponto de bloqueio dela. E a Perepelquina vai sacar. No meio do reino do time da Rússia. Segue para o Brasil. Seis para a Rússia. Jaqueline. Fabiola. Do fundo vem a Sheila. Soltou esse braço, Sheila. Linda bola. Ponto do Brasil. O Júlio está matando. Bola para a Rússia. Falou que foi fora. Fora. Mas agora tocou no bloqueio. 7 a 7. É importante que isso não... Não, né? Claro. Não interpira. É. Na equipe brasileira que está jogando bem. Importante é virar a bola de novo. Perepelquina vai para o saque. Natália. Na China com a Thaísa. Na China com a Thaísa. Pata no chão. Na ponto do Brasil. 8 para o Brasil. 7 para a Rússia. Vamos ter a inversão de quadro agora. Já já tem a Fórmula 1. O clima de decisão vai continuar na Globo. Com Galvão. Com Reginaldo. Com o Wurt. Diretamente de Abu Dhabi. Vamos dar uma olhadinha lá no clima que cerca. Momentos antes da decisão. Campeonato Mundial daqui a pouco. E aqui nós vamos para a parte final do Campeonato Mundial, meus amigos do Brasil. Vale o título de campeão do mundo. Fabiola. Saque do Brasil. Bota em jogo a Fabiola. Sokolova. Stark Seva. Gamova. O nosso bloqueio conseguiu tocar. E é legal. Mesmo que tudo bem. A bola foi fora. Mas a gente tem que chegar nessa marcação, né, Tânio? Chega porque dá pressão. Daqui a pouco a Gamova se começa a tocar no bloqueio e pega numa defesa. Ela vai querer tirar e acaba atacando para fora. O importante é a virada de bola nesse século. O século mais curto. De 15 pontos. 8 para o Brasil. 8 para a Rússia. Fabiola. Preparou. Sheila. Bola fora. Bola fora da Sheila. A Rússia passa à frente. 9 para a Rússia. 8 para o Brasil. Reação da Gamova no saque da Rússia. Natália. Fabiola com a Thaís. A porta no chão é ponto do Brasil. 9 a 9. Vamos nos aproximando dos momentos finais. Boa bola da Thaís. Fez uma chutada no meio. Ela bateu para baixo na diagonal. Conseguindo aparecer agora no momento importante da partida. Fabiola observando isso. Solta para ela. Está dando resultado pelo meio. Substituição. Entrando a máquina. Saque do Brasil. Startseva para a Gamova. Ela é impressionante. Bota no chão. É ponto da Rússia. Agora é bola para a Gamova o tempo inteiro. Você não pode desestruturar a gente. Vamos contar que a Gamova tem a obrigação dela. Vai virar e que a gente continue virando a nossa parte aqui. 10 para a Rússia. 9 para o Brasil. 4 anos depois a situação se repete. Só que dessa vez é a Rússia que dá um ponto na frente. Há 4 anos era o Brasil que tinha uma vantagem de um ponto e a Rússia venceu. Startseva sacando a levantadora. Fabi. Fabiola. Preparou. Vem a Sheila. Solta esse braço. Startseva foi buscar essa bola incrível. Bora da cova para a Gamova. E é ponto da Rússia. Sokolova soltou o braço e cravou. 11 para a Rússia. 9 para o Brasil. Não vamos mais, Brasil. Zé Roberto vai conversar com as meninas. Daqui a pouquinho tem a decisão da Fórmula 1. Zé Roberto está conversando com as jogadoras do Brasil. Você vê a sequência de pontos, né? Como a Rússia se recuperou nos últimos 8 pontos disputados. Vamos dar uma olhadinha. Imagens dada aí as marinas. Em Abu Dhabi. Onde a Globo transmite já já com o Galvão Bueno. As emoções decisivas da Fórmula 1. Temos imagens lá de Abu Dhabi. E na medida em que o tempo vai passando, a contagem reversível, você tem aí o Schumacher, o ex-campeão Mikael Schumacher. Dizer que o ano que vem vai ser diferente, né? Daqui a pouquinho a decisão da Fórmula 1. Agora! A decisão do vôlei. A torcida brasileira tenta empolgar o time. A Rússia tem dois pontos de vantagem. Importante, Fabíola, jogar com o meio de rede, Luiz. É onde está sendo desafoga. O bloqueio russo está preocupado com as ponteiras brasileiras agora. E agora, Fabíola? E agora, Fabíola? Para Natália! Ela bota no chão. É o décimo ponto do Brasil. Brasil vai para o saque. Roda o time brasileiro. Vamos a 15. É o 7 desempate. 2 a 2 no jogo. Boa bola da Natália. Agora é importante um saque forçado para tentar quebrar, para deixar a Gamova sem essa bola principal dela. Sacando a Taísa. Socorou. Quebrou o passe. Vamos ver o que vai fazer a Gamova. E ela faz isso que os senhores estão acompanhando. Salta como nunca, ataca como sempre e bota no chão. É ponto da Rússia. É impressionante. Bloqueio duplo ali. A Natália poderia ter ajudado. Foi no espaço que sobrou. Ela bateu para baixo. A famosa cravada do voleibol é o nome dado a esse ataque. Saque para a Rússia. Saqueline. Fabíola no meio com a Fabiana. Bota no chão. É ponto do brasileiro. Estamos agora por um bloqueio. Um saque bem colocado. Um ponto. Diz o que diz a Fabiana. É isso, Fabiana. Um ponto. É a capitã mexendo com o time. E como é importante essa sua garra, Fabiana, nesse momento. A diversidade para o esporte brasileiro. Um jogo de dois gigantes do voleibol mundial. Saque de Sheila. Tristová. Startseva. Para Sokolová. A Sheila chegou a tocar. É ponto da Sokolová. Há quatro anos nós tivemos um 13 a 11 a nosso favor. E a Rússia buscou, virou e fechou. Agora nós temos um 13 a 11 contra. No set de desempate. Um momento sublime do esporte. Uma decisão de campeonato mundial. Voltando aí Startseva. Saque da Sokolová. Fabíola. Natália. Soltou o braço. Cobertura funcionou. Vai Natália. Encara essa. Foi lá atrás. Sensacional a Sokolová. E a Gamová. E a Gamová. Faz um ponto espetacular. E bota a Rússia. Por um ponto. Para conquistar o épico da campeonato mundial de voleibol. Mas tem jogo o Brasil. Tem jogo. Vamos atacar e tem que sair. Natália não pode deixar de ir, Natália. Estouramos o passo. Vamos de novo. Vamos agora. A gente chama a atenção da Natália. Aquela troca com o triplo. Se a Gamová veio bater para baixo naquela travada. Você não poderia sair. Com a Gamová não pode. Bloqueio o triplo o tempo inteiro. É importantíssimo. E fazer um sistema defensivo no bloqueio. Zé chamou a Fabiola ali para ver se consegue fazer a distribuição. Puxar uma bola de meio, né? Que vem sendo eficiente agora nesse quinto sec. 14 para a Rússia. 11 para o Brasil. A Rússia tem o ponto do campeonato. Essa é impressionante Gamová. 33 pontos no jogo. Bom, não se dizer mais nada. Aí a Conselho leva. Aqui é a revelação. Mas aí está a nossa Natália. Sokolová sacando. A Rússia tem o ponto do jogo. Bora para a Fabiana. Lá atrás a Sokolová pegou. A Rússia no contra-ataque pode definir o campeonato mundial. E a Rússia é heptacampeã mundial de vôleibol feminino. 3 para a Rússia. 2 para o Brasil. Hoje, excepcionalmente, não apresentamos o alto esporte. O clima de decisão vai continuar na Globo. É o momento sublime do esporte mundial. Dois gigantes, a Rússia é campeã. Parabéns às russas que fizeram também um campeonato impecável. E o Brasil é protagonista, é vice-campeão mundial de vôleibol. Obrigado a Mário, ao Tande, a todos os nossos convidados. Mas porque já já tem largada na Fórmula 1. Vem aí na sequência o Dalvão Bueno comandando a decisão na Fórmula 1. No momento que o time estava melhor na frente, abria dois pontos de vantagem. Um ponto pode não fazer grande diferença na abertura de um 7 de 25. Mas no oitavo ponto de um tie-break, é toda a diferença um erro de arbitragem. Chora, Fabiana. Vocês ganham uma prata. Merecidíssimo seria o ouro. Merecidíssimo seria o ouro para o time brasileiro por uma campanha impecável da seleção brasileira. Eu não estou desmerecendo o time russo, que é maravilhoso. Com a Gabova, com a Socolova, que eu estou elogiando o tempo todo e reconhecendo. Está aí a Denízia. Nossa meio de rede, que ajudou tanto durante o Mundial também. Valeu para a seleção brasileira, Jaqueline. Fantástica, maravilhosa, como toda a seleção brasileira. Mas não deu contra o time russo. Acho até que contra o time russo daria. Estava indo bem. E o ritmo foi quebrado no melhor momento da seleção brasileira. Erros acontecem. Mas num tie-break final, um árbitro contrariar. Duas anotações. Eu vou dizer uma coisa. O juiz de linha, ele está a um metro da linha. A um metro da linha. Se você somar ali os metros da linha dos três metros, mais a distância de rede do árbitro principal, poxa vida, ele está a sete metros, nove metros. Você vai discutir com quem está a um metro da linha? Doaldo. Doaldo. Aí fala o técnico russo, parabéns à Rússia. Mas foi um momento importante, um momento muito importante, onde o Brasil poderia abrir e deslanchar no sete. Se venceria o sete, venceria o jogo? Não sei. Mas que foi um ponto onde o Brasil se perdeu. Onde o Brasil não entrou na pilha. O Brasil, a gente até comentou aqui, que as meninas não entraram na pilha do árbitro, no erro da arbitragem. Viraram a bola seguinte, mas o Brasil teria aberto dois pontos. Agora, há de se parabenizar toda a comissão técnica, a seleção brasileira, as meninas guerreiras do nosso Brasil. Grande Jaqueline, a Natália se firmou como titular da seleção, assumiu o posto de ponteira atacante na nossa seleção. Seleção brasileira, aí a gente vê o Bonifácio conversando com, acho que é a Dani Lins, acalmando as nossas jogadoras. Foram guerreiras, foram lutadoras, chegaram até o final. Chegaram nessa final com capacidade de vencer. Chegaram, mostraram que temos um vôlei campeão, que temos um vôlei vencedor. Parabéns às nossas meninas pela coragem e pela atitude durante o Mundial, pelo que fizeram durante toda a competição. Parabéns ao Zé Roberto, a toda a comissão técnica, ao Bonifácio que estava ali, ao Paulinho Coco, ao Zé Elias Proença, o melhor preparador físico do mundo, ao Ricardo Regi, que é o fisioterapeuta, um dos melhores do mundo também, a todas as nossas meninas, ao Claudinho, a toda a confederação brasileira, pelo trabalho executado, pelo trabalho feito, que coloca o Brasil mais uma vez no pódio, mais uma vez na final. Infelizmente não deu, se foi pelo erro da arbitragem, não sei, mas que fez diferença, fez. Eu também não acredito. Brasil perde para a Rússia no tie-break. Está aí a seleção brasileira, momentos do jogo, Sheila voando, a belíssima participação da Sheila, José Roberto Guimarães, tudo que poderia ter sido feito pela comissão técnica e pelas jogadoras, elas fizeram. Esforço, contusões, a falta da Mari, a falta da Paula Pequeno, a Fofão, que não quis mais participar da seleção brasileira, que é a melhor levantadora do mundo, o José Roberto, com o time que teve nas mãos, ele tirou, extraiu o melhor dessa seleção. Chamou o time na hora que tinha que chamar, conversou quando tinha que conversar, passou a mão na cabeça quando tinha que passar, tirou o melhor dessa seleção. E fica aquele gosto de ouro, né? Porque o Brasil realmente... É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, a todos, galera zumbi, enfim, a todo mundo que curtiu com a gente aqui, pessoal do Twitter, durante todo esse Mundial, tantas madrugadas que passamos juntos, né? Muito obrigado, viu, Tualdo? Obrigado, obrigado a toda a audiência, obrigado a todos que curtiram a gente na Band aqui, que torceram pelas meninas aqui na Band, obrigado às nossas meninas por essa prata que vale ouro. Parabéns.